Eu queria ser uma esquina, mas por que não entende? Quando fica deprimida, choro com você E me conta as suas aventuras, os seus casos antigos Seu galhado finge que não ligo pra não te prender Se me olhar no rosto vai ver as tristes marcas do sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, mais que eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez descura e simplesmente me corte Quem sabe a sorte e o sonho traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado e dos passos errados É meu presente, futuro é com você Se me olhar nos olhos vai ver, falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, mais que eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Ah, eu juro todo o seu amor merecer Se não é que o rosto vai ver As tristes marcas do sorriso Bem, bem mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Bem, bem, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Eu juro todo o seu amor merecer Bem, bem mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Bem, bem mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Bem, bem mais que a luz das estrelas Ah, eu juro todo o seu amor merecer Ah, eu juro todo o seu amor merecer